Oi, não vou mentir, foi em longos anos, mais altos e baixos do que posso contar. Foi uma estrada tortuosa que nos levamos até aqui. E nem tudo pelo caminho foi perfeito, mas aqui está o segredo. Nenhum de nós podemos prometer ser perfeito. No final só podemos prometer amar uns aos outros de todo o coração. E... Estou travada. Bom, eu amo tudo em você. O seu jeito calmo de lidar com as coisas, até com ela é impressionante. E... Ah, peraí, esqueci de ler. Você é uma pessoa incrível e estou até impressionada com a quantidade de tempo que você aguentou com as minhas loucuras. E eu não quero ver o resto. Ele sabe o quanto eu amo ele. Todo dia eu falo isso pra ele quando ele acorda. E justamente eu falo. Nunca esquece que eu estou sempre me chamando. Até... Muito muito. E eu prometo para os nossos filhos e para os nossos netos que eu vou contar a nossa história. Porque eu vou conhecer o pai deles. Tá bom? Obrigada. 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 Obrigada.